Show Rítimos Sabe que é gostosa e agora quer provocar Já jogou cabelo e parou na posição Dá-me acorde, todo mundo vai no chão Um, dois, três Todo mundo vai no chão, não vai no chão, não vai no chão Todo mundo vai no chão, não vai no chão, não vai no chão Todo mundo vai no chão Parou na posição Toma, toma, vai! Todo mundo vai no chão, não vai no chão, não vai no chão Todo mundo vai no chão Parou na posição E pra cantar comigo meu parceiro GD, Gabriel Diniz Sim! Todo mundo vai no chão com GD e duas mentiras papai Vem! O clima esquentou, ela não quer mais parar Sabe que é gostosa e agora quer provocar Já jogou cabelo e parou na posição Na minha conta de todo mundo vai no chão Um, dois, três Todo mundo vai no chão, não vai no chão, não vai no chão Todo mundo vai no chão, não vai no chão, não vai no chão Todo mundo vai no chão Parou na posição Toma, toma, vai! Todo mundo vai no chão, não vai no chão, não vai no chão Todo mundo vai no chão Parou na posição Ei, você bate palma, eu quero ver Balança, balança, eu quero ver bumbum mexer Já jogou o cabelo e parou na posição E na minha contagem todo mundo vai no chão Um, dois, três Todo mundo vai no chão, vai no chão, vai no chão Todo mundo vai no chão, vai no chão, vai no chão Todo mundo vai no chão Parou na posição CD e duas medidas Parou na posição, sucesso no Brasil Big Bang, sim Show Ritmos